Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Prontos? Preparados para mais um momento de aula? Eu espero que vocês já tenham tomado água, quem estava com sede, ido ao banheiro, feito um lanche, quem estava com fome, almoçar, quem não almoçou ainda, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de aula, mais um momento de muito aprendizado. Então, exige o quê? Concentração. Se aconchegue aí, então, e venha com a gente para mais uma aula. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aulas de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos à aula! Essa é a área do conhecimento. Nós vamos estudar a área Matemática e Ciência da Natureza, porém, a disciplina de Matemática. E hoje nós vamos explorar aí o uso da calculadora. E para começar a nossa aula, eu trouxe aqui um vídeo, né, contando aí um pouquinho a história deste aparelho. Vamos assistir? Olá, pessoal! Como estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal sobre quase tudo. Quase tudo mesmo, de tudo um pouco. Se você não quiser assistir ao vídeo, com imagens, poderá apenas ouvir o áudio, como se fosse um podcast. Então, vamos para a vinheta! Fala, pessoal! 7 de agosto Esses são os acontecimentos que ocorreram nesse dia. 7 de agosto Então Vamos lá! 7 de agosto de 1944 Sabem o que foi inventado? Algo que era e, podemos dizer, que ainda é essencial para auxiliar nos estudos. Uma dica Ajuda ao fazer contas matemáticas Descobriu Foi apresentada a primeira calculadora controlada por programa. A calculadora controlada por sequência automática, conhecida como Harvard Mark I Sabe o motivo de usar o nome Harvard? Seria a Universidade Harvard? Sim! Ela foi criada pelo estudante pós-graduando em física Howard Aiken, na Universidade Harvard, em uma parceria com a empresa IBM, durante a Segunda Guerra Mundial. IBM desenvolveu o Watson. Antes, se usavam réguas de cálculo. Bem como o Abaco. É, isso é bem antigo, né? Você já deve ter visto uma calculadora barata ou aquelas científicas, bem mais caras. Certo! Mas, essa calculadora usava tecnologia da época. Pesando cerca de 5 toneladas foi a primeira calculadora automática produzida em larga escala. E você achando que sua calculadora no celular era ultrapassada. Bem, obrigado, pessoal, por acompanharem o vídeo. Dessa vez foi bem rápido novamente. Valeu! Se você já usou uma calculadora, vocês sabem para que serve uma calculadora? Em que situação a gente pode estar utilizando a calculadora? A gente sabe que, antigamente, né? A gente vai conhecer um pouquinho aí da história da calculadora, que é algo essencialmente importante. Por quê? Porque para fazer contas simples é muito fácil para a gente fazer, né? Utilizando ali um papel, um lápis. A gente consegue resolver algumas contas que são mais simples. E quando são contas muito extensas, muito longas, como, por exemplo, que exigem uma certa quantidade de números, né? E o processo exige um maior tempo para que seja realizado, como é o que acontece nos bancos, né? Para que serve essa calculadora, então? A calculadora serve para que a gente possa resolver situações, problemas, né? Relacionadas à matemática. Quando você liga uma calculadora, qual é o número que aparece? Qual é, gente, o número que aparece? É o numeral zero, né? E quais números existem na calculadora? Quais são os símbolos que existem na calculadora? Você utiliza a calculadora no seu dia-a-dia? E em que situação você utiliza essa calculadora? Pensem aí sobre isso, respondam aí da casa de vocês, que a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai aprofundar aí sobre a questão do quanto a calculadora é importante que ela vai auxiliar a gente aí no dia-a-dia a resolver algumas situações, problemas relacionados à matemática. E realizar certos cálculos complexos com o auxílio das calculadoras já é algo tão simples. Imagine como seria a vida dos matemáticos e dos engenheiros sem o dispositivo. Imaginem aí esses matemáticos sem a calculadora, os engenheiros que necessitam realizar muitos cálculos, né? Principalmente relacionados à medida. Se não tivesse esse dispositivo, como é que seria? Felizmente, os instrumentos de cálculos vão facilitar a vida do homem, né? E vem facilitando desde a idade antiga. Podemos dizer que o ábaco foi a primeira calculadora da história. Este instrumento que foi criado pelos chineses lá no século VI a.C. dispunha de fios paralelos e arruelas deslizantes que eram capazes de realizar contas. Porém, que contas eram essas? Contas de adição e de subtração, que é aquela conta que a gente faz para somar e a subtração para diminuir. Embora fosse um instrumento bastante limitado, o ábaco acabou sendo o principal mecanismo de cálculo durante os 24 séculos seguintes. Imaginem aí, gente, 24 séculos, 2.400 anos, onde se tinha como um instrumento de cálculo apenas o ábaco, né? E a gente sabe que esse instrumento é bastante limitado. A calculadora que a gente tem hoje tem como a gente fazer várias operações aí a partir dela, né? Hoje a gente utiliza a calculadora, o aparelho mesmo, calculadora. Nós utilizamos a calculadora dentro, né? Com um programa dentro aí do celular, dos computadores, dos tablets, né? Notebooks. A calculadora vem facilitando muito a nossa vida. Em 1642, a calculadora, ou melhor, o ábaco, né? Que era a calculadora da época, sofreu uma grande evolução por meio do francês Blaise Pascal, filho do cobrador de impostos Pascal, que idealizou uma máquina automática de cálculos para ajudar o pai dele na profissão. E a invenção de Pascal foi importante pelo fato dela realizar cálculos de forma mais rápida, algo bem diferente que se via na utilização do ábaco de antigamente, né? Mesmo assim, a máquina de Pascal, embora aí os cálculos pudessem ser feitos de forma mais rápida, também realizava apenas operações de adição e subtração. Nós não tínhamos naquela época a divisão, né? A multiplicação. Aí, neste aparelho, não tinha como resolver situações, problemas a partir da divisão, multiplicação. Hoje, a gente tem a porcentagem e temos também a raiz quadrada, né? Além das calculadoras científicas também, que tem um aparato aí, uma grande quantidade aí de opções, né? Para ser utilizada para resolver situações, problemas. Foi só em 1671 que o filósofo e matemático alemão, Gottfried Leibniz, né? O Helm von Leibniz, que resolveu um mecanismo capaz de realizar as outras operações, né? Através aí de a roda graduada. Foi como ficou conhecido aí este aparelho. E no final do século XIX, já início do século XX, as calculadoras eram objetos de uso bastante restritos. Nem todas as pessoas tinham acesso a esse equipamento. Não tinham, assim, com tanta facilidade como a gente tem hoje, essas calculadoras. Foi nos anos seguintes, com a criação de máquinas cada vez menores e mais baratas, que a calculadora se transformou no popular instrumento que a gente conhece hoje, né? Atualmente. E hoje nós vamos aprender a usar a calculadora. Vamos nessa? Para isso, eu trouxe aqui para vocês uma calculadora. Eu vou pedir para retirar aqui o slide, né? Vou retirar o slide aqui para que a gente possa mostrar aqui para vocês essa calculadora. Essa é a calculadora simples, né? Nós temos também a calculadora científica. Cada botãozinho desse da calculadora tem uma função. Por exemplo, na calculadora pode-se ter o nome ON ou CS, certo? Tanto esse símbolo como esse aqui, ele é utilizado para representar o botão que liga a calculadora. Então, quando vocês clicarem neste botão, a calculadora, ela vai passar a funcionar. Ela vai ficar ligada, certo? Esse botãozinho de baixo, que é o OFF, ele serve para desligar a calculadora. Então, nós temos o ON e o C, que é para ligar. O OFF, para desligar. Tem calculadoras que não têm essa teclinha aqui, o OFF. E aí, Pró, como é que essa calculadora, como é que a gente faz para desligar essa calculadora? Geralmente, quando não se tem essa tecla OFF, ela desliga automaticamente, certo? E aí, nós temos os numerais, né? Os algarismos indo aratos, que são os numerais de 1 até o numeral 9. A partir desses algarismos, a gente tem do 0, aliás, ao 9, a partir desses algarismos, a gente pode fazer vários números. Então, os algarismos indo aratos, do 0 a 9. E a partir deles, a gente vai juntando um número com o outro, a gente vai formando outros números. Na calculadora, nós também temos o pontinho. Esse pontinho, ele vai substituir a vírgula, por exemplo, quando a gente está fazendo um cálculo sobre quantia, dinheiro, a gente utiliza, por exemplo, 25,50. Então, 25,50. Aí, a gente utiliza o pontinho para poder separar, certo? Números decimais, que vocês vão estudar mais profundamente aí o ano que vem. Essa tecla de igual é para a gente saber o resultado. A gente poderia colocar, por exemplo, 7 menos 3 é igual. Igual é para a gente saber o resultado. a tecla de mais, né? O sinal aqui de mais, que é para a gente somar. Nós temos o sinal de adição, mais. O sinal de subtração, que é o menos, que serve para a gente subtrair, né? Nós temos o sinal aqui de vezes, que é o sinal da multiplicação. O sinal de dividir, que é o sinal da divisão. nós temos porcentagem, né? Nós temos aqui raiz quadrada, que é algo que vocês vão ver lá no sexto ano, né? Já a raiz quadrada. E nós temos essas outras teclas aqui, que são teclas de memória, né? Que é o M menos, o M mais e M R C, certo? E aqui já é para a gente saber o resultado. Quando eu teco, por exemplo, o numeral 8 e o M mais, eu vou memorizar o numeral 8. Quando eu colocar o numeral 7, por exemplo, e clicar aqui nessa tecla aqui, M R C, a gente vai ter o resultado de uma soma, certo? Adição. Se eu clicar no número 9 e depois M menos, eu vou memorizar um número que vai ser subtraído, né? Quando a gente colocar, por exemplo, o 5 e clicar no M R C, aí nós vamos ter o 4, né? que a gente vai estar subtraindo, 9 por 5, certo? Essa é a calculadora mais simples, são sobre esses, essas teclas, né? Que a gente vai falar hoje, a gente vai aprender a utilizar, certo? Vamos voltar ao slide? Bom, continuando a nossa aula, alguém sabe como é que nós ligamos uma calculadora? Eu acredito que vocês já tenham aprendido, né? Através dessa tecla ON ou CE, a gente liga a calculadora e a tecla que vai desligar a calculadora é a tecla que eu apresentei para vocês, que é a tecla OFF. Aqui nós temos o ON e o OFF, certo? As máquinas, elas apresentam memórias, isso mesmo, a calculadora, ela apresenta memória, ela tem teclas de memória, que são essas teclas que eu apresentei aí para vocês. Que teclas são essas, PRO? Nós temos as teclas M+, M-, e Rm, eu também chamada de MRC, em algumas vai estar RCL ou MR. Então, RM, MR, RCL e MRC são a mesma coisa, certo? Essas três teclas são teclas de memória. Ao colocar um número no visor da tela e a gente colocar M+, ele vai ser armazenado e quando a gente colocar o segundo número no visor ele será adicionado ao primeiro. Se eu colocar M-, adicionar um número e clicar M-, ele vai ser memorizado. Quando a gente colocar um outro número ele vai ser subtraído, certo? São teclas de memória. Já a tecla RM ou MRC que é, por exemplo, a gente utilizou na nossa calculadora aqui o MRC sem a função de resgatar o resultado da memória, certo? Então, após a gente utilizar a utilização das memórias é importante a gente limpar. A gente vai utilizar que tecla para limpar? A tecla AC A-L-L-C-A C-A ou ainda a gente pode utilizar o MRC para a gente poder limpar a memória, certo? Por exemplo, a seguinte sequência de comandos de calculadora. Olha aqui, nós temos essa sequência, né? Que vai permitir a gente chegar ao resultado 6. Então, a gente vai colocar na calculadora 12. Pegue aí sua calculadora. Se vocês tiverem um aparelho mesmo, vocês pegam um aparelho. Se não, vocês podem estar fazendo aí no celular de vocês, certo? Ou no computador ou no tablet. 12. Vocês vão colocar 12. Vamos fazer juntos? Eu vou colocar a calculadora, compartilhar aqui com vocês a calculadora. E aí, a gente vai ver como ficar, certo? Como vai ficar isso aí? Vai dar o resultado 6. A gente vai chegar até o resultado 6. Então, olha só. Se a gente coloca aí nessa calculadora 12. Perdão, 12. Aí, a gente vai teclar e colocar M+. Certo? Depois, nós vamos colocar o quê? 8. M- 2. M- 4. M+. E depois, a gente vai colocar, clicar o quê? A PRO falou para vocês que a gente poderia colocar o MRC ou MR, ou pode estar na sua calculadora RCL ou MRC, que são as teclas que a gente pode utilizar, certo? Então, vou colocar aí a tecla MR neste caso. olha só o resultado. Deu o resultado 6, tal qual a gente mostrou lá no nosso exemplo, né? Vamos voltar aí ao slide. Continuando. Qual é o número se a gente fizer isso aqui? 5. Peguem aí a calculadora de vocês e vocês vão colocar. 5. 5. 5M, M+. 10M+, vamos teclar 4M-, 2M+, e clicar aqui no MRC, ou MRC, quem tem aí. Qual foi o número? Número 19, né? Deixa eu ver se faltou algum número. 15, 19, 19. Ah, tá, eu coloquei um numeral errado. Vamos novamente aqui. Ah, não colocou, peraí, vamos voltar. Não colocou a calculadora, não, é para compartilhar a calculadora. Edição, viu? Mais ou menos de 18 a 20. Vou começar esse slide de novo. Aqui, gente, nós temos outros exemplos. Qual é o número aqui? O que a gente faz para poder achar esse número aqui? Nós vamos utilizar a tecla M+, M-, M+, e depois a gente vai chegar aqui no MRC. Eu vou fazer apenas um desses exemplos aqui na calculadora que aí vocês vão ver que vai dar certinho. Vamos compartilhar aqui a calculadora? Pronto. Vou limpar a minha calculadora, certo? Limpar a minha calculadora, calma aí. Deixa eu ver se... Tá certo. Pronto. E agora eu vou teclar os numerais, certo? Para a gente tentar resolver aí essa situação. Então, olha só. 5, M+, aí eu vou lá em M+, aqui eu estou memorizando esse numeral 5, ele deve ser somado a alguma coisa. Aí eu clico 10, eu quero somar mais outro número, então M+. Eu quero diminuir outro número, é o 4, 4, 4 por outro número, M-, eu quero somar 2, 2, M+, e o resultado MR. Qual foi o valor numeral? 13, certo? É muito simples aí como utilizar. Essa calculadora, ela tem mais opções, né? É uma calculadora padrão aqui do computador, porém tem outras opções além daquelas que eu mostrei para vocês, né? que a gente utiliza em equação, porém, vocês ainda não estão nesse assunto, certo? Mas a calculadora mais simples é aquela que eu apresentei para vocês. Vamos voltar aí ao slide. A máquina, ela fala, é possível escrever palavras em uma calculadora simples. Basta a gente digitar os números certos e virar a máquina de cabeça para baixo que a gente consegue ler palavras escritas. Isso mesmo, olha só, eu digitei aqui o numeral 705 e quando eu viro a calculadora de cabeça para baixo, olha só o que eu consigo ler através desses números. A palavra sol, né? E a gente tem alguns números que transformam em letras na calculadora que são os seguintes. O zero pode representar a letra O, o 1 pode representar a letra I, letra I, né? Neste caso. O 3 pode representar a letra E, o 4 a letra H, o 5 a letra S, o 6 a... o 7 a letra L, o 8 a letra B, o 9 a letra G, aqui o 6 ficou faltando, certo? Mas esses 6, vamos eliminar ele aqui, tá? A letra O, letra I, letra E, letra H, letra S, letra L, letra B e letra G, né? Então, cada letra, cada número, ele pode representar aí uma letra, tá? Agora, a gente vai chegar para a parte de problemas utilizando aí a calculadora, mas é importante que nós entendermos aí os termos da divisão, né? Que é algo que vocês ainda não aprofundaram. Na divisão, nós temos o dividendo, que é aquele número que vai ser dividido, nós temos o divisor, que é o número para quem vai ser dividido, o quociente é a resposta e o resto é aquilo que sobrou, né? Que não deu mais para ser dividido. Só que na calculadora, quando a gente vai utilizar a calculadora, é diferente, porque quando o número, ele não consegue ser dividido por inteiro, aí nós vamos ter a presença dos números decimais, não vai ficar separado aquele resto. Então, nós vamos descobrir aqui, nós vamos estudar um pouquinho sobre esses termos da divisão. Descubra com a calculadora qual é o resto da operação 121 dividido por 7. Vamos pegar a calculadora, compartilhando a calculadora. 121 dividido por 7. Olha, 121 dividido por 7. Deu um número inteiro, gente? Não, né? E aí, como é que a gente faz para poder descobrir qual é o resto? Eu sei que vai dar 17 vírgula alguma coisa, né? Então, para eu saber qual é o resto, o que eu faço? Eu vou pegar o numeral 17 vezes qual é o número que a gente estava dividindo? 7, né? Então, a gente vai multiplicar por 7. Vezes 7 é igual 119. Só que é o número 121. Então, eu tenho que diminuir menos 121. Qual vai ser o resto? 2. Então, o resto da minha conta de divisão será o número 2. Então, basta a gente multiplicar o resultado, aquele número que vem antes da vírgula pelo divisor, né? E aí, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter o número que diminuído com o número total, o quociente, né? Com o número total aí, o número que a gente obter a partir da multiplicação, né? Que a gente vai multiplicar o divisor vezes esse número, que é o quociente, a gente vai diminuir com o dividendo, que aí a gente encontra o resto. Vamos voltar aqui ao slide. Se uma divisão, se numa divisão o dividendo é 400, 400 é o número que vai dividir. E o divisor é 20, qual é o quociente? Vamos ver? Vamos para a calculadora, compartilhando a calculadora. 400 é o dividendo. O divisor é o quê? O numeral 20. Então, vamos pegar aqui o numeral 20. Qual é o quociente? 20. A resposta é 20, então o quociente é o numeral 20. Vamos voltar ao slide. O que ocorre numa divisão quando o dividendo é zero? O que acontece quando esse dividendo é zero? Vamos ver? Vamos compartilhar aqui a calculadora para vocês verem o que acontece. A gente pode pegar qualquer número. Vamos para a calculadora? A gente pode pegar qualquer número, né? Nós vamos pegar o zero, o zero vai ser o dividendo e a gente vai dividir por qualquer número. O que acontece? Olha só. Zero dividido por 17. Vai dar zero. E se a gente pegar o zero como divisor, o que será que acontece? Vamos ver? Ó, 17 dividido para zero. Sempre vai ser o numeral zero. Vamos voltar ao slide. Olha só, gente, aí tem mais uma questão aqui. Descubra qual é o divisor sabendo que o dividendo é 246, o quociente, dividendo é o quê? É aquele número que vai ser dividido. Eu tenho que descobrir quem é o divisor, que é o número para quem, que representa, né, para quem que eu vou dividir. E o quociente, a resposta vai dar 16 e o resto é 6. Como é que eu faço para poder descobrir o divisor? Olha que simples. Eu tenho o dividendo 246. Desses 246, eu sei que vai sobrar 6. Então, primeiro eu tenho que pegar 246 e tirar 6. Vai dar 240. Então, para eu descobrir quem é o divisor, eu pego 240 e divido por 16. Vamos ver na prática? Vou compartilhar aqui com vocês novamente a calculadora. Vamos lá. Era 246, né? Eu tiro o resto, então, menos, né, que é o sinal de subtração, seria 6 que é igual a quanto? Para eu descobrir qual é o divisor, eu vou dividir pelo quociente. O quociente era quanto? 16. Clico na teclinha igual. Olha só qual é o número. 15. Por quê? 15 vezes 16 é igual a 240 mais 6, que é o resto, vai ser igual a quê? A 246, que seria quem? O dividendo, né? Dessa situação problema. Certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza a atividade com muito cuidado, com muito capricho. Pegue a calculadora, brinque aí de escrever palavras, né? Utilizando as técnicas da calculadora. Elaborem aí cálculos, né? Resolvam a parte da calculadora. Pegue a sua atividade, utilize a calculadora para resolver essa atividade, certo? E a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra na próxima aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.